Como cadastrar um formulário, como criar um modelo de formulário ou vários modelos pra você utilizar nas suas visitas. Formulário também a gente pode chamar de checklist, pode chamar de script, modelo que tem que seguir na visita. Então, é uma série de perguntas aqui que a gente vai fazer que serve realmente pra ele responder, serve como guia pra ele, serve como pergunta de uma ordem de serviço, serve como informações de um contrato pra você que é da área comercial e que precisa pegar vários dados ali e gerar um contrato sobre isso também. Então, menu, configurações, formulários aqui, tem o nosso tour aqui, vou fechar ele que eu vou te mostrar. Não deixa de fazer nosso tour, e aqui na tela a gente tem a configuração pra você fazer um novo e acesso aos modelos. Em branco porque não criamos nenhum ainda, tá? Então, vou vir em novo, aqui você coloca o título do seu formulário, que é um título que ele vai aparecer sempre no topo da visualização do formulário, quando você tiver vendo a visita, mas também é o título que você vai encontrar ele no sistema, né? Quando você tiver vários formulários ou quando você tiver fazendo agendamento. Então, vou colocar nesse exemplo aqui, você pode digitar isso depois, tá? Fica tranquilo. Então, meu primeiro formulário, vamos deixar associação pra um segundo momento e vamos nos preocupar em criar, tá? Então, criei e aí ele já me pergunta, qual que é o tipo de pergunta que você tem que fazer? Então, aqui a gente tem, esse aqui é um tipo de pergunta de checklist, né? Que ele dá a opção, aí você pode dar enter que ele abre uma nova opção aqui ou pode clicar no mais. Esse aqui ele teria que checar, né? Então, é uma pergunta do tipo de cheque, né? Você pode adicionar mais perguntas aqui e, realmente, ele sempre abre como cheque, mas você pode mudar pra numérico e aí você coloca uma pergunta em quantidade, normalmente, né? Porque a resposta ela não é configurável, aqui lá vai aparecer um campo de número pra ele ditar, ele não vai conseguir digitar texto, né? Ou então, você tem também a opção de avaliação, então, aquelas estrelinhas, né? E você faz a pergunta, como foi e tal coisa e ele vai trazer também a avaliação sobre isso. A fechada, então, você faz uma pergunta, ele tem que colocar o sim ou não, né? Ou ele tem que escolher uma aqui, né? Então, por exemplo, sim, não e uma terceira opção ou não precisa ter uma terceira opção, né? Você pode colocar duas ou mais, então, isso aqui é com você, tá? Então, então, você tem todos esses tipos de perguntas aqui pra utilizar, tem a de texto também, né? A última e aí ele vai poder digitar informações aqui, né? Livre e você ainda pode, na de texto, habilitar um campo de múltiplas linhas, tá? Isso aqui serve pra quê? Se você digitar sem habilitar isso aqui, vai aparecer um quadradinho só pra ele preencher no celular, só uma 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 listagem, uma uma linha como essa. Múltiplas linhas, ele já abre um quadrado um pouco maior, né? Então, se for realmente o bastante texto, habilita isso pra que ele consiga editar mais informações e não fique ruim ali numa linha só. E em todas as opções de perguntas, você pode, né, dizer se ela é obrigatória ou não ativando. Não precisa ser todas obrigatórias, você pode escolher qual que você quer é obrigatória, tá? E aí tem outras coisas aqui, interessante. Você pode separar isso em sessões, tá? Então, o que que é a sessão aqui? Ele vai preencher tudo isso e ele dá um avançar, ele vai pra uma outra tela, ele passa pra uma tela do lado e aí tem nova sessão. E a sessão também serve como uma divisão, né? Vamos imaginar que, exemplo, comercial, uma parte é dados de cadastro, outra parte é dados do seu serviço, né? Que tipo de produto ele tá contratando, separa isso, né? Dados de cadastro e serviço, técnico, né? Então, uma parte é um checklist, outra parte é uma avaliação do que foi feito, você pode separar em sessões e aí quando você realmente abre aqui, ele pede um nome pra salvar isso, né? E aí você tem acesso aqui a sessão 2 e aí você faz toda a configuração e você pode colocar quantas perguntas quiser, quantas sessões quiser, né? E você pode fazer realmente o teste disso daqui e ver como é que fica melhor pra ele, né? Pode ser uma sessão só ou várias. Então, como ficar melhor pra você. Você pode também excluir essa sessão aqui e detalhe, pra te facilitar, se a sessão inteira for obrigatória, né? O formulário todo obrigatório ou só a sessão obrigatória, você pode habilitar aqui, ó, sessão obrigatória. Então, todas essas perguntas que estão aqui são obrigatórias, não precisa ficar dizendo uma por uma, eu quero que todas sejam preenchidas. E aí você pode, né, habilitar sessões ou não, né? Obrigatórias. Então, essa é a vantagem de você separar isso em sessões, perfeito? Duas coisas pra gente terminar aqui com chave de ouro, tá? Você pode aproveitar uma pergunta que você já configurou umas respostas ou então até mesmo um título. Às vezes você quer colocar numeração, né? Por exemplo, 1.0, 1.1, 1.2, vai colocando detalhes, enfim, você já preencheu um monte de coisas aqui, né? E aí você fala, poxa, vou ter que, sei lá, é parecido o que eu vou fazer, vou ter que fazer tudo de novo, utiliza essa opção aqui de duplicar, olha só que bacana, ele coloca aqui a... Ele duplicou, meu, ficou muito mais simples, vai editar só o que tem de diferente, né? Isso aqui vai economizar um tempão. E você fala assim, pô, Marco, caramba, ele foi lá pra baixo, eu quero mudar a ordem. Ó, clica, clica, segura e arrasta aqui na posição que você quer e solta. Aí você já consegue deixar aqui. Marco, eu cadastrei uma pergunta errada, o que que eu faço? Excluir, tá? Remover aqui, ó, clica na lixeirinha que ele vai remover e aí, pronto, você já, já tem o seu formulário aí pronto pra salvar, tá? Fez isso aqui, fez o formulário, salvou o formulário, olha que legal, peraí, preencha todos os campos corretamente, perfeito. Tô tentando salvar uma pergunta sem nome aqui, né? Então, vou tirar aqui desse exemplo pra gente conseguir salvar, clicar aqui no remover, salvei o meu primeiro formulário, ele já veio pra modelo e já deixou aqui pra você. Então, aqui eu posso editar, eu posso copiar ele também, olha só que bacana, não é só a pergunta, você quer mudar só um pouco, quer fazer uma versão 2? Vem aqui, copia, né? É uma cópia, ó, olha só, cópia. Clica aqui em editar, essa aqui vai ser, por a versão 2, ou então nem é a versão, é alguma coisa que vai, que vai mudar bastante, é, vai ser, vai ser utilizada em paralelo pra outra equipe, aproveita, né? E aí você coloca aqui o nome, né? Confirma o nome e aí você continua editando e depois você pode salvar ele. E aí você já tem a versão 2 aqui, perfeito? E olha só, fica tranquilo, qualquer coisa que você precisar voltar, vem aqui em editar, tá? Editar e aí você pode adicionar mais perguntas, mudar o nome dessas perguntas. É assim que você cadastra formulários no sistema bem rápido, né? Bem simples. Faltou dizer duas coisas aqui ainda sobre cadastro, relacionadas sobre cadastro de formulários, né? Na parte de aqui nos modelos, você pode desabilitar um modelo e não tem como excluir por segurança e por histórico das suas visitas, mas você pode desabilitar e isso deixa de aparecer, né? Pra sua equipe, isso deixa de aparecer na sua listagem de agendamento que eu vou falar isso num outro vídeo, tá? Então um recurso que você tem e detalhe, caso você edite um formulário, por exemplo, você fez esse formulário aqui, você já tem visitas agendadas, né? Planejadas e você faça uma edição nele, esse modelo, por exemplo, ah, eu adicionei, cliquei aqui em editar, Marco, eu adicionei uma pergunta aqui, né? Uma nova pergunta depois da edição, salvei, botei uma nova pergunta e o que que vai acontecer? É importante entender o seguinte, esse aqui é um modelo, então a cada agendamento de visita, o sistema vem aqui nesse modelo, consulta qual que é esse modelo e cria um formulário dentro da sua visita. Então se você já tiver agendamento, se você já tiver recorrências no sistema, você vai precisar ou cancelar esse agendamento e fazer um novo, né? Ou aguardar realmente o próximo agendamento. Então as mudanças, as edições que você faz aqui, elas servem para os próximos agendamentos, perfeito? Próximo vídeo eu falei que a gente ia falar sobre associação, fica aqui comigo que a gente vai entrar agora nesse termo aqui de como que você faz essa associação do formulário e como que você coloca também, né? Num outro vídeo, a sequência, formulários pra uma visita, como que você adiciona isso, né? Vincula.